Repertório novo, óleo, choque, funk do barão Toca, toca, engenho, troleamento, humilha, senha Toca, pare, não, Raimundo, mesquita Ela botou no balão E trouxe um molde pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar E ela botou no balão E trouxe um molde pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Chama o barão Espirro lança, cachorra da barbora Espirro lança, quem tá afim de planta Espirro lança, cachorra da barbora Espirro lança, quem tá afim de planta Bora, meu parceiro, Nilo, CD Toca, toca, engenho, é fã do gol, fica, amor Bora, agora é parqueia, que tá no grau Toca aí, Sansão, do paredão Ela botou no balão E trouxe um molde pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar E ela botou no balão E ela botou no balão E trouxe um molde pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Chama o barão Espirro lança, cachorra da barbora Bota pra cima, espirro lança, quem tá afim de planta Espirro lança, cachorra da barbora Bora, pasteira, cachorra da barbora Espirro lança, quem tá afim de planta Meu parceiro Fagner, cedei de pedra branca Bota pra tora, garoto Bora, Robertinho, do tribo, bagunceiro, estourou no forró do fim Fox, pocadão e corpo encabou Bota pra cima que o barão chegou A coxa no forró RD É o barão, mas o rosê do Brasil